Salve, salve rapaziada, Rimasulo HD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, sempre deixa o like, deixando o like e ativando o sininho você receber todos os vídeos, todas as notificações, obrigado a todos de verdade pelos 514 mil inscritos rapaziada, deixa aqui nos comentários, top 5 ou top 10 batalhas que você mais gosta de assistir aqui no canal Rimasulo HD rapaziada, obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho, tamo junto, é nóis, falou, Rimasulo HD aqui. Uou, 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 uou Enquanto esse menino ta se achando abotado, ou, ou, ele botou na corrida de novo, burro Enquanto você correu tava turbo, então, melhor se acelerar, porque o seu motor é V8 nesse lugar, mas tem uma cesta aqui pra você, não chega nos pés, seu motor é V8, meu é RAP 10 Olha na casa, Dudu é caca, mano É os carros, é os carros É os carros, é os carros, é os carros É os carros Ei, ei, ei Cê se acha muito tipo relâmpago, marquinhos nesse combate Eu que salvei o mundo, mano, me chame de Marte Então, pode voltar pra merda do chamar Depois do duete com aquele carro que te olha e fala, mate Não, me atravessa, cê tá na copa, pistão Mas sabe, isso aí não é segredo Já que no pistão você não tá fazendo falta Mas só sente falta no pistão quando se trata do brinquedo Ah, não, não é, não Caiu para o baile, mas caiu com os irmão Enquanto ele tava se achando tal de fodão Com o fuzil dos outros tirando o potinho e postando uma mão Hein, cê não aguenta, cê pode brincar Porque você pegou seu carro pra me marcar Cê pode tá de cá, verão Um leque de golcinho sem placa vai te dar fuga no chão E então é melhor cê voltar em silu pro cê Pois você é muito fraco, seu rap repete Cê pode vim até de McLaren Nós te dar fuga de mobilete Ooooowww Uouuuu Mano, porque desse jeito pra mim é fácil demais Então não vai adiantar É porque esse cara chegou filhão E se achando nessa linha Pelo jeito tá meio complicado Tá se achando, fez o macete da quinta estrelinha Sei que dá estrelinha, eu já sou procurado Enquanto você curva, quer bala pra todo lado Você é foda, vamos ver se você banca Já que você curte carro, eu vou te botar Pra dar rolê de mão branca Mano, não sabe, você vai vacilão Não vai adiantar aqui nessa sessão Até porque eu vou na disciplina Eu vou dar um rolê de mão branca Não fique mamon nas assassinas Sem mamon nas assassinas A rima é louca, minha mão branca vai descer Dez segurança de touca Então é tudo no seu bem Tem daqueles que cê não vê a face E não sabe quem é ninguém Só que cê vai descer de mão Não adianta, mano, porque você falou de mão Você é meu fã Sabe por que sua filosofia é vã? Eu desço mais rápido e passo ganhando de rolimã Ei, se rolimante afunda Do tipo que perde o controle no meio da ladeira E sempre rala a funda E não, cara, o fim é esquete Nós de skate, ele de patinete Ei, 45, né era pra eu tá aqui Rimo nos 90, vê se aguenta Pra contar a história Não tem MC Que escutou os 90 segundos e perdeu Chama a escolta Porque se rima comigo Aqui não tem bode volta Domino todas as suas áreas Com calma, pensa um pouco, amigo Pois acho que na rima você tá louco e abrigo Cê precisa, pois cê corre perigo Não importa onde, mano, eu me mantenho firme e sigo Então é difícil tão responder Quando alguém faz um freestyle tão ruim igual você Sem desconex, sem nex Isso temendo a morte Não suporto freestyle Batalha, força, suporte Então não gostaria muito mais que isso Cê pensa Que a parada é mais sinistra Mano, cê só ostenta Eu não fico a ver navios Mano, aprende Eu sou um navio pesqueiro Cê é o meme E eu achei cê na minha frente Eu não vejo a sola do seu pé Prefiro gravar meu tempo lá no sala de estapo Você falou que a partida é solo Quando o barulho é campanha Faz campanha pra ganhar Pois contra mim não dá Se rende, então pode crer Você tá com o cuturno Eu contorno acido As fanpias em cima de você Não, eu fico com policiais É melhor não escutar a voz dos demais Pô, os emis que falaram pra caralho Nunca me abalaram Falharam no meio da rima E não foram capaz Então seja mais eficaz Como a rima assim Dudu desmaiar é igual o gás Mas é igual da cozinha Que cê deixa aberto Aqui é igual do Hitler Então, mano, fica bem esperto Mas agora é o tombo Pois os que acabaram Entraram em depressão E comeram até ficar redondo Não falei do Afonso Nunca citei nome Nunca citei clone Mas se adianta Pois seu bagulho é cague bujim Eu tô no meio da anel E você é só uma anta Cego, perdeu o seu campo de visão Mas meu campo de visão É muito bem mais aberto Pois quando eu abro em campo de visão Brincando contra os revistas cego Mas não me chamaram de Bebeto Antes desse seu povo Pisar na minha região E pra procurar Você não tem pelo E a região que eu falo É a do seu cerebelo Os índios peludos Não enfrentavam a bactéria Entendeu a merda Que essa porra gera O outro acudo do Espírito Santo Pode par Não era religião O modo de vida Que trouxe pra te ensinar É pra te alienar E se pregaram na cruz Não importa se acredita Em Tupão ou em Jesus Não Isso que não é postura de MC Carnaval acabou O Dudu não samba aqui Não sei Se você é da minha tribo Ou não cumpre o CDV Boco 7 é DV Tribo Eu não sou samba aqui Ensino pro C Minha história é irmã Eu sou maculelê O pior da sua história Acabo com sua tribo E você vai virar escória Não viro escória Pois minha tribo vive com calma Acaba com a minha tribo Eu carrego ela na minha alma Difícil Vai ser você acabar Sem essa de Cristo branco Tô vivo com os meus orixás Olha que eu nem acredito em céu Pode par Eu sou o espírito Dentro de um cemitério E eu não vim pra te pegar Então E agora pode par Meu aliado Toma um chá de Santo Daime Que serveu o Dudu do lado Não Isso é que Pois isso não é África Sem partilha da África Não sei se você entendeu Esse povo que é seu Fique pra lá Pois Isso é que é sorte Na última batalha Você falou que a França Ficava no norte Mas Isso não é verdade Aliado Não fica no norte Você que fica no caso Desnorteado Não fico desnorteado Explico pra tu Não sou Nicolás Walter Mas do mapa Atiro o sul Enquanto Atiro para o alto Pode par Minha tribo Vai primeira a chegar África é no lar Terra mãe Pode par Volta com sua cultura Exportação e sua escravidão Pra lá Então Primeira a universidade E o primeiro povo A aprender lei Você não passa de um Babaca Primeiro Nicolás Walter Não tirou o sul do mapa Botou ele no mapa Você que se confundiu É porque aposto Que a decorada sua Fugiu Mas sabe que agora Ele não aguentou Na resposta Não entendo a referência Afinal É o tipo de MC Que não acompanha O que aconteceu No nacional Não Não acompanha O que aconteceu No nacional Não entendo A referência Rimo sem Referencial Metáfora pré-decorada Não tenho referência Referencial Sua mente parada Então é referência Pro MC Que é referência Antes de você aparecer Que há dois meses Com suas demências Então cala Sua mão Com sua joelha Fala mal do Dudu Mas eu sou o MC Que sem se esplê Não Não passa de um Vagabundo Apareci com minha demência Fique nessa E dominei o mundo Não Não é questão de demência Eu te ensino na rima Dudu já nasceu Autista Minha rima Tá sempre em cima Então É tipo sensei Meu freestyle Vem de outro mundo Não Você não me alcança Pouco e voou Você não é o autista É o baixista Ducalipso Por isso Não consegue entender Porque o meu samba É muito rap E o track Pra ser compreendido Pode jogar esse samba Chez Sabe que o freestyle Ludo prega Fazendo uma geração Escutar tecnobrega Não é que o rei Eu sou charman Meia noite Lobisomem Quando a lua me traiu Peruro Que ganho Matando esses pelas saco Eu vou ganhar é um fato Pode correr pro buëiro Que hoje é a vitória dos ratos Primeiro freestyle com dobra Você pode olhar que é foda Marquinhos e vinos e nem quero Vamos ficar fora da roda Tudo menino, prodígio, com isso na mão, tirando os cuzão Enquanto você é muito burro no cristal e cê não teve a condição Teve a condução, mudou de lugar, cê quer atirar, vai se retirar Pois em questão de batalha, rap é meu cine, rap eu tenho que te ensinar Vamos os dois, miqueiro, tá ligado, mano, aqui é no improvisado No improvisado, até porque hoje é você que vão ser gastado É seu sujeito, meu mano, então demorou Um dia é da gata, hoje é dos gastadores Pega a referência, outro putário, por isso a gente vai chegando aqui Cê sabe, nesse improvisado, no itinerário, tem mais que uma oitava Não tem mais uma oitava, eu sou jogador de pokéball, tô acertando a mesa Quem sofre bullying na escola, gastar como mei de defesa Eu sei que é gastado, e hoje é gastar Mas só que no rap, cê não vai gostar A caixa tá falhando, cara Nossa, porra, a caixa tá boa do meu irmão Segue no som de Glowd, na improvisação Já parou, mas eu sigo na capela Enquanto a gente já chega matando esses dois sequelas Segue na capela, eu sigo no meu pecado Rezando para você morrer Pois quando o beat bate, é hora certa para ouvir os correios Cê falou que cê segue em qualquer beat Não é questão que a caixinha tá fudida Sem fata, pois eu sou do boca a boca Na época da caixinha de barata Claro que eu vou correr Tá ligado que o verso não é doloroso Vou matar o tudu e cavate Vou correr pro baile no morro Vou ficar tranquilão Pega a referência, otário Por isso a gente vai chegando no itinerário A questão não é que nem que ele fez alder Nada que a rima é tão imprevisível Então corre para o baile primeiro Põe matar esses dois, aqui é impossível E aqui eu tô com o velho importado Sabe que agora o Dudu dispara Baile no nosso morro é o da 12 Mais 12 é meu, fã na sua cara Tá ligado meu parceiro que o freestyle aqui é astuto Com força de vontade, a gente consegue tudo Otário, é só pegar Cala sua boca que eu vou te explicar Freestyle é pesado, cê sabe comigo E marquem vocês, não vai a... Não vai aguentar, mas cita Cê não tem nada, vai Move a lua, não consegui Força de ventagem não adianta nada Sua fã na sua vontade Mas mais se oferecer, ninguém aceita Bem-vindo a seita Essa é a mesa, cê não se senta Ausenta, apresenta Porque o cara veio de pose Não sei se é Cesar ou do noventa Mas pode ser Mas o Dudu você se ausenta Você acaba falando de seita Mas hoje você vai ser a oferenda É só uma forma de pensar Você é uma mini oferenda Que eu vou jogar pra emanjar Mas sabe que eu faço rime Vou avante, então me chame de Jonga Bem-vindo a seita Cê quer trair, Judas morre antes Então cê tem que parar pra pensar Se tu assento a tensa pro CH Pois bem-vindo a seita Onde o bancar da minha mesa É você que vai ter que bancar Se é pra bancar Mas eu sempre sou bolador Eu sou criativo, a vela justa A gente come e é no estilhaço É só pipoco que é no globo, seu cuzão Estilhaço que brota e leva os pélos pro caixão Estilhaço que brota, mas cê tem que aprender Que na quebrada é tudo por nada aliado Pois de vez em quando a bala é perdida E de vez em quando ela acha que não era errado Mas pode ser Dudu, você é muito esnob E eu venho te reprimindo na favela Igual a tropa de choque Aí eu entro nessa mente Seu fudido vai subir minha favela E vai ter ser deprimido É pra ter ser deprimido Mas quem subiu a minha foi você Você pode botar pra oprimir E eu volto pra pensar Então me chame de Odomote Esse é o Dudu e de você eu já tô farto Mas hoje eu venho e aqui te afarto E hoje você vai cantar todos os seus capos Que hoje eu venho te focar Peguei a guerra dos farrafos Isso daqui que eu faço cê tá volado Mas com esse jeito tá até desenronchado Mas de rima eu sei que eu sou avançado Tem que tomar cuidado Que rima é o campo milagre Guerra dos farrafos cê é mó cuzão Se onde eu venho é os menor de roupa rasgada Vindo com a peça na mão Então cê tem que entender E é por isso que eu tô em outro nível Em questão de rir a peça E chora muito com a menina que roubava livro Sabe os menor que roubava? Então do crime é o livro Então cê para a mão e pensar É escória Já que do crime é o livro Sou a próxima página dessa história Se a página de história Meu camarada Quando eu emprego o rap Eu faço nada Vira tudo Mas quando você não tá vendo Meu camarada Eu faço o seu Tudo na batalha Vira nada Tudo na batalha é nada Mas ainda tenho nada Me sinto racismo Hoje eu sou o rei do nada Então cê tem que entender Já que eu sou rei do nada Eu comando nada A perante é você Ah, mas cê fala de racismo Mas cê tá aí pra agapau Cê tá mais para o Freud Um antissocial E a mulher não tem que entender Você é pra agapau E se agavei Pesado de pancar no meio de general Sou Freud antissocial E pseudo também A diferença é que eu canto Pseu grave mando bem Você não é diferente, mano Eu tô pra Freud Cê tá mais pra Rafa Moreira E só vive copiando Ah, eu copio Mas você se acha correto Cê vai morrer igual Narciso Olhando pra pro reflexo Não, eu tô com a vaca Se achar muito Eu tomo outro foco E vai cair no meio da bala E é por isso que eu destruo Se eu varalho o reflexo Vira matéria E eu me olho Eu tô refletindo o trabalho Então cê tem que entender Tudo pronto Não desce no ponto zero Mano, eu pulei a roleta Eu para a frente Do que espero Não importa Eu nunca paro No ponto que eu sou Que se tem Por isso que o motorista Perguntou Mano, para onde você vai Eu respondi, não sei Amo, se tá louco Eu só falo merda Mas na hora certa Mano, essa é disputa Foda que a MC não filtra nada Merda, né? Pra quem sabe Escuta Cê falou do fardo de Brahma Mas agora eu vou te explicar Eu sou Brahma Tipo Deus Eu sou grande demais Pra você estar nesse lugar Oh, mano Sem drama queen Sem fardo de Brahma Mas agora eu não paro Meu conto não é de fada Você que cê acha Que um conto de fardo Eu não conto os call Eu não conto lata Nada disso aqui me importa Pois enquanto o 90 Eu sou ilícita a parada Mano, eu só mudo a rota Se tudo troca Vem pinta e joga Esse jogo aqui Você não joga, não Pois quando o Dudu Eu tá com controle O 90 perde a razão Mesmo se eu fosse piloto Sabe que agora Eu não espero Eu sou piloto Tipo zero Mas caneta Que treta Bota na ponta Sou tipo CR7 Eu faço o fita Eu mesmo aponta Eu sou tipo zagueiro E atacante Ao mesmo tempo O 90 não é goleiro Agarro ou perdeu tempo Dudu não se agarra a nada Não se prende a nada Dudu é tipo garra Mas não para na levada Eu não tô afim de rimar Não tô afim de vencer Não tô afim de perder Não tô afim nem de ser Eu tô afim de perder tempo com o vento Eu tô esperando a hora de ir embora Esse é meu momento Tipo um maluco no pedaço O meu pedaço é esse Então não invada Eu não invadi seu espaço Mas com passo a passo Traz esse compasso Pois o seu círculo terrado O meu é de fogo E é sem compasso Então Melhor fazer de novo Cusão Pois essa cê não fez a arte Ou a ponta com ação Pois o Dudu é tipo Artista contemporâneo Mas a terra é plana Na verdade ela é meu plano Então Eu nem preciso pintar Ou desenhar Eu sou tipo galileu Eu sempre acerto lá